Me parece que é importante notar que essas manifestações estão crescendo, elas se transformaram em mais violentas, e elas efetivamente clamam por dois elementos. A saída de Nathaniel do poder e um acordo, o final da guerra. Mas elas não são novas. Se você pega e traça uma história das manifestações, desde antes do 7 de outubro elas existem, elas estão pressionando, primeiro pela não reforma judicial, não sei se vocês se lembram disso, mas houve uma tentativa de golpe em Israel, um golpe parlamentar, e que foi barrado nas ruas. E no dia 7 de outubro, Nathaniel é surpreendido com um ataque, um ataque terrorista, um ataque sangrento, um ataque bárbaro, do Hamas em Gaza. Agora Nathaniel justifica a sua permanência no poder, a sua longevidade no poder, com a argumentação de que ele é o senhor segurança, o Mar Bittarro, em hebraico. Ele que garante a segurança. 7 de outubro muda tudo isso. 7 de outubro você tem um grupo terrorista, que é utilizado por Nathaniel para controlar o projeto de construção do Estado palestino, pensado pela Autoridade Nacional Palestina. Ele diz o seguinte, olha, eu vou negociar com o Hamas, negociar pontualmente com o Hamas, porque eles não querem o Estado, eles querem a manutenção do enclave de Gaza nas mãos dele, e eu vou evitar, na Cisjordânia, um Estado palestino que surja. Os aliados do Nathaniel, na coalizão governamental, que tem esse projeto, são basicamente três grupos diferentes. Quatro. Os aliados do Likud, que é o partido do Nathaniel, que é o partido de direita tradicional, a extrema-direita, com dois partidos, um deles com perspectivas neofascistas, claro, ortodoxos, ultra-ortodoxos de origem europeia, e ultra-ortodoxos de origem médio-oriental. Ou seja, você tem efetivamente quatro grupos que estão, em última instância, determinando o que o Nathaniel tem que fazer ou não tem que fazer para poder manter-se no poder. Quando acontece o 7 de outubro, quem começa a fundamentar as atitudes de Nathaniel são os grupos da extrema-direita. É a extrema-direita que orienta Nathaniel. E aqui por um motivo simples. Porque, em última instância, o que acontece com o ataque do Hamas é que a extrema-direita justifica que é o momento de reocupar Gaza, de expulsar os palestinos e de produzir uma espécie de uma etapa neomessiânica em Israel. É isso que a gente tem desde 7 de outubro até hoje. A ideia de que Nathaniel mantém a segurança acaba, emplote. A noção de que é chegado o momento de reocupar Gaza, toma espaço público israelense. E Nathaniel sabe que se ele parte para um acordo, ele cai, ele perde o poder e provavelmente vai ser preso. Então, é essa a característica. É por isso que Nathaniel não pode acabar com essa guerra. Porque se acaba essa guerra, ele é preso. E a justificativa do Nathaniel é de que ele vai ter uma vitória completa contra o Hamas. O que é uma vitória completa contra o Hamas é destruir o Hamas. A gente sabe que isso é impossível. O Hamas é um grupo terrorista, é um grupo capilarizado em Gaza, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer. Para você enfraquecer o Hamas, você agora tem que chegar a um acordo, avançar em direção ao acordo político com a Autoridade Nacional Palestina e enfraquecer o Hamas politicamente. Bibi não quer isso, Nathaniel não quer isso. Então, o que acontece é que ele avança em direção a uma guerra infinita, uma guerra que nunca vai acabar, porque é uma guerra que não tem estratégia, só tem tática. Destruir, 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 destruir. Qual é a alternativa? A alternativa é um acordo. E é isso que o povo está pedindo nas ruas. Agora, o que o Nathaniel estava dizendo é que ele conseguiria o resgate dos sequestrados no 7 de outubro atuando com violência contra o Hamas. Dentre os sequestrados no 7 de outubro, há muitos sequestrados civis, ou seja, o governo de Israel falhou em proteger civis israelenses, civis inclusive judeus e árabes. E esses civis estão sequestrados. E a demanda da população israelense é que esses civis cheguem vivos. E Nathaniel diz, eu vou conseguir trazê-los vivos pela violência, pela força, por resgate. E o que se viu nessa última semana é que, mais uma vez, a aposta do Nathaniel deu errado. Os civis estavam vivos até 72 horas antes deles chegarem. E o que aconteceu foi que eles morreram justamente porque Nathaniel tentou resgatá-los. Ou seja, foi a tentativa de resgate dos civis que produziu a morte deles.